...do outro lado da ilha. Ótimo! Que toda Skellig saiba que Jennifer de Vangerburg é uma ladra! Controle-se, doida. Eu não roubei nada. Só peguei algo emprestado. Algo que pretendo devolver. Ha! Quanta generosidade! Só tem um probleminha. Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada. Sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco. Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber. A lenda diz que Uroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua alma. Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente, Uroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado. Ele sabia, no entanto. Só poderia usá-la uma vez. Então ele esperou. Esperou até a saudade crescer tanto... ...que se tornou insuportável. Quando o mar ficou sabendo da máscara, ele respondeu rapidamente. Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si. Para se vingar, o mar subiria e inundaria todas as terras afogando os que nela vinham. De onde você tirou essa máscara? Marinheiros do clã Dimon a encontraram no mar, perto da Fossa Nior. Sim, mas como você sabe que essa é a máscara de Uroboros? A aparência é exatamente a descrita nos mitos. Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes zombam da sua significância. Além do mais, não são os mitos que estão em cheque aqui. É a ladra. Por um lado, o roubo. Por outro, a vida de Ciri. Também me preocupo com a garota. Propus uma série de alternativas. Jennifer se recusou a me ouvir. Ela diz que levaria um tempo demais. E ela só quer, só precisa, é de resultados imediatos. Ela sempre foi cabeça quente. É verdade. Pelo menos desta vez ela tem um bom motivo. Não importa se ela vai causar. O que foi isso? Não. Jennifer usou a máscara. Depressa! Me siga! Temos que neutralizar a máscara. E nem se abre seu poder. O que foi isso? O que é isso? O que foi isso? Unicórnios. Não tem graça, Jen. Eu vi os nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. Arminho disse que a máscara pode causar um desastre natural. Ainda bem que ele está aqui, então. Ele pode se meter no meio e tentar domá-lo. Você entende que ele não vai deixar essa passar? Ah, eu sobreviverei de alguma forma. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mágica forte. Tome. Quer que eu a use? Sim. Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Vai ler a minha mente outra vez? Tem algo contra? Você sabe que eu não gosto. Deixa passar. Só quero ver o que aconteceu. Além do mais, você sabe que há coisas que eu preferiria não saber sobre você. Vamos. Já encontrei o primeiro local. Deixa o local. Vista a máscara. Alguma instrução? O que é isso? Um portal? Duas pessoas vieram dele. A mulher era Ciri. Como você sabe? O jeito que ela se moveu. Como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha. Vamos encontrar o próximo lugar. Vamos. E então? Pronto? Use a máscara. Cuidado! O que foi aquilo? Algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Mas Ciri e seu acompanhante não ficaram feridos. Eu os vi escaparem. Vamos ver para onde. O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesmo. Não se preocupe. Não se preocupe. É isso? Já chega. Tchau, tchau. Pois não. Vista a máscara. Alguém perseguiu o Ciri. Está vendo? Pode tê-la ferido. Ela fugiu. Por outro portal. Sabe pra onde foi? Um rastro mágico residual leva para... Valor. Alguma chance de você descobrir para onde o companheiro de Ciri foi? O seu portal deve estar por perto. Vou tentar encontrar. Venha. E então? Pronto? Use a máscara. Bela luta. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe pra onde? O rastro dele leva para Valan também. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Metzenfelen. Pode ser coincidência, mas... Ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Eu me surpreenderia se não fosse o mesmo. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Ciri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Relaxa. A tempestade passou. Você claramente botou as coisas em ordem. Por enquanto. Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pano. Aqui está a sua máscara. Não serve pra nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com o Geralt. Você? Eu lido com você outra hora. Então? Achamos que uma maldição poderosa foi lançada aqui. É plausível. Considerando o que aconteceu com a Madeira. Você sabe sobre quem? Ainda não. Mas sabemos que Ciri esteve aqui. Ela saiu por um portal. Havia um mago com ela. Alguém os perseguiu. E eles lutaram. Ciri foi ferida. Mas conseguiu fugir. Pra onde? Provavelmente para Velen. O mago abriu um portal para ela. Então ele lutou contra o agressor. Sim. É só isso? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia? Posso. A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. Um amigo de Ciri deve... como é que se chama? Tê-lo vaporizado. Tê-lo vaporizado. Que armadura. Impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. Do quê? Então é verdade? A caçada selvagem? Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rinda. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... Por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Torren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la. Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda. Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo para atingir Ardis-Kellig. As aparições invadiram o Lofoten no Crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam a ilha dentro, rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Deixe você lá. Boa sorte pra você. Me avise quando descobrir algo novo. Podemos conversar? Você, por acaso, joga a Gwent? Sem dúvida. Já faz anos que montei meu primeiro baralho lá em Sinta. Acabei ensinando o jogo pra metade de Skérig. Por que a pergunta? Está afim de jogar? Claro. Será um prazer jogar com você. Um. O que eu quero fazer? Um. 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 Tchau, tchau. 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 Incrível. Deus, parabéns. Você tem um baralho bom, mas ele poderia ficar ainda melhor. Tom, fique com esta carta. Obrigado. Tem jeito pra coisa. Tanto que deveria desafiar Crack. Eu dei a ele um baralho, introduzi ele ao jogo, mas o pupilo superou seu mestre. Há também o Gremist, um sujeito vil, mas inegavelmente talentoso. Podemos conversar. Foi promovido para inofante? Parabéns. Te agradeço. O Círculo de Skellig me escolheu três anos atrás, mais ou menos na mesma época que as velhas disputas entre os clãs estavam reacendendo. O trabalho tem sido principalmente política, então. Sim, mas eu não ligo. Desde tempos imemoriais, os druidas vagaram entre os clãs, mantendo rixas eternas sob controle. Nos importamos com o equilíbrio, o contrapeso de todas as coisas, e não só com as populações de truta nos riachos. Temos sorte pelos burgomestros sempre nos valorizarem como conselheiros. A guerra. Estou curioso para saber sua opinião. Bem, eu acredito que Emir escolheu uma péssima hora para declarar. É difícil achar melhor ao meu ver. Uma confusão no norte. O norte é fraco, é verdade. Mas mesmo aqui, tivemos rumores de sofrimento e revolta dentro do Império. Radovide é um louco, mas é inteligente. Ele certamente tirará vantagem disso. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Tchau, tchau. 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 Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E Diese o moleque se distrair. Ele merece. Tchau. 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 começando as aulas e muito bebe muito estuda gostei sim sim se chama estimulação e assimilação primeiro você estimula depois você assimila senta aí Começa com ingestão e toxinas melhor abordagem o segredo é Praticar Já pratiquei bastante ainda bem vou facilitar para se aprender meu método segredo Pega a poção assim e vira E quem disse que havia um seu faro O que você quer agora? Já te ensinei tudo o que sei Tem algo para vender? Tem Mas é caro E aí E aí E aí E aí Amém. Tem algo pra vender? Tenho, mas é caro. Amém. Se inscreva no canal. 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 I got that. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto